Música Um serviço que armazena, preserva, dissemina e permite acesso a documentos jurídicos completamente digitalizados. Esse é o trabalho realizado pela BDJUR, a Biblioteca Digital do Superior Tribunal de Justiça, que comemora 10 anos de existência. Na mesa de abertura, a vice-presidente, ministra Laurita Vaz, ministro Sérgio de Cuquina e o ministro Raul Araújo. A BDJUR, desde então, foi se firmando e se consolidando como um dos mais importantes repositórios de jurisprudência, doutrina e legislação do país, destacando-se, mesmo no cenário mundial, como um dos mais acessados do planeta. Teresa Bazevi foi a idealizadora da Biblioteca Eletrônica. Ela e o diretor-geral do STJ, Miguel Campos, foram homenageados. Eu vejo que realmente a BDJUR de hoje, ela conseguiu estar acompanhando todas essas inovações que estão aparecendo na parte de sistemas de divulgação da informação. E eu fico muito orgulhosa, muito feliz realmente de ver que a BDJUR continua e cada vez está melhor e está no topo, assim, né, das melhores do mundo. O site tem mais de 100 mil consultas todos os meses. Ele está entre os primeiros colocados no ranking mundial das mais de mil plataformas que existem sobre o assunto. E agora, a expectativa é de novidades. A nova BDJUR oferece um layout mais moderno e dinâmico, né, que facilita a navegação, facilita a pesquisa e o acesso aos documentos no sistema, além de permitir ao usuário ter uma pesquisa mais precisa em relação ao conteúdo desejado.